Olá pessoal, muito bom ter vocês aqui conosco no Pod G20 Social, um programa para levar para você debates importantes que as sociedades dos países que integram o G20 têm feito ao longo deste ano. Eu sou Giovanna Telles, jornalista e assessora da Secretaria-Geral da Presidência da República. Para quem ainda não está muito familiarizado com o G20 Social, vou dar uma explicação rápida. O Brasil preside o grupo do G20 este ano. O G20 é o bloco dos países com as economias mais potentes do mundo. O presidente Lula determinou que a participação social seja presente na formulação das políticas públicas nacionais e também na agenda internacional. Quando começou a presidência brasileira no G20, o presidente determinou que além das duas trilhas convencionais e usuais do G20, a política e a econômica, aqui no Brasil também existisse uma outra trilha, uma inovação, a trilha do social. E aí o G20 Social. Quem coordena é o ministro Márcio Macedo da Secretaria-Geral da Presidência da República. O tema de hoje aqui é mulheres. Já adianto para vocês, a força e a presença da mulher são constantes no trabalho da Secretaria-Geral da Presidência junto aos movimentos sociais e aos movimentos populares. Nós mulheres somos a maioria da população brasileira. As mulheres negras representam 28%. Na comparação com o grupo dos homens, temos mais anos de estudo no geral. E nas famílias monoparentais com filhos, a maioria é liderada por mulheres. Ao mesmo tempo, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas no ano passado mostra que o salário da mulher não chega a 80% do salário do homem, ocupando a mesma função. E vamos lembrar que este governo editou lei proibindo a diferenciação salarial por gênero. Vou começar já com essa pergunta, ao mesmo tempo que apresento as nossas convidadas e o nosso convidado de hoje. A pergunta é, o que falta ainda para fazer a igualdade de gênero funcionar no Brasil? Vamos começar aqui, Adriana Carvalho, líder do grupo de engajamento do G20 Social das Mulheres, ou W20. Ana Carolina Querino, representante da ONU Mulheres no Brasil. E Gabriel Dantas, assessora internacional do GLEDES, Instituto da Mulher Negra. Muito obrigada pela participação e pela presença de vocês. Podemos começar então com essa questão? Podemos a questão de um milhão de dólares. Acho que eu vou fazer algumas considerações aqui para começar nosso bate-papo. Primeiro, agradecer o convite, é um prazer aqui e a importância da gente levar esse assunto não só para quem é parte da bolha e dessa conversa, mas esse é um assunto de todas as pessoas aqui no Brasil. Então, a primeira consideração é que é um problema complexo. E problemas complexos aí de séculos de história, eles precisam realmente de uma união entre atores e atrizes aqui, organizações do governo, organizações da sociedade civil, as empresas. A gente precisa que todo mundo faça a sua parte. Então, hoje, esse ano, no W20, a gente está trabalhando algumas dimensões, mas elas não são todas. Então, a questão do empoderamento econômico, da inclusão produtiva via empreendedorismo, da inclusão das mulheres nos setores de tecnologia, ciência, engenharia e matemática, no enfrentamento à violência contra as mulheres. A violência não é um assunto só do privado, ele tem assuntos sérios na economia, nos custos, ele tem muitos, muitos efeitos. A questão de clima e a questão da economia do cuidado. Então, eu que estou nessa jornada há muito tempo, acho que essas questões da não divisão do trabalho do cuidado, não remunerado e a desvalorização do trabalho do cuidado remunerado, que é majoritariamente de mulheres e majoritariamente de mulheres negras, ele é central para ser solucionado para que a gente possa realmente corrigir todas as outras questões. É isso, Ana Carolina? Não só no Brasil, mas como você representa a ONU Mulheres? É exatamente isso. Eu acho que algo que a gente pode falar com toda certeza absoluta é que nenhum país do mundo alcançou igualdade de gênero. Então, não é só um tema que é complexo no Brasil, não é só um tema que é a pergunta de um milhão de dólares no Brasil, mas mesmo pensando nos países que apresentam um índice de gênero mais equalitário, não se alcançou a igualdade. Ainda temos muitos problemas em relação à violência contra as mulheres, ainda temos muitos problemas em relação à corresponsabilidade familiar e à divisão entre o trabalho remunerado e não remunerado, mesmo aqueles países que têm a licença parental, que é uma licença em que os pais cuidam das crianças nos primeiros anos de vida, mesmo no tema da governança, da participação nos espaços de poder e decisão. Então, essas são certezas e são temas que perpassam independente do nível de desenvolvimento do país. Gabriel? Tudo bom? Primeiramente, quero fazer uma questão de ordem, que apesar de eu ser um homem negro, eu estou muito contente de estar aqui representando o Galedés, Instituto da Mulher Negra. É uma missão, uma tarefa muito difícil, mas, ao mesmo tempo, necessária. E essa pergunta inicial, ela me faz pensar, primeiro, que uma coisa necessária para que se mude e consiga alcançar a igualdade de gênero, seja em âmbito nacional e em nível internacional, é também mudar como está não só a geopolítica do poder, mas também quem é que está à frente, que hoje são homens brancos, heterossexuais de uma certa idade e tem muita dificuldade desse segmento enxergar nos outros, no diferente, e aí entra a categoria das mulheres, em especial as mulheres negras, de enxergar como detentores de direitos. Então, acho que perpassa também numa mudança de quem é que está à frente dos processos decisórios políticos e econômicos. E essa composição está ótima, porque acho que a compreensão nossa aqui é que a gente quer todo mundo junto. Sim, exato. Mulheres, homens, não é? A turma LGBTQI, jamais, todo mundo junto para tentar resolver os problemas, especialmente as que são chamadas de minorias, ainda tem gente que chama a mulher de minoria, não é? E eu já parto para a nossa segunda pergunta, que é muito ligada a essa primeira. A Adriana já tocou e a Ana também. A gente deu a maior sorte de ter vocês aqui em Brasília, num debate fundamental, que é o empoderamento econômico feminino. Quais são os aspectos que perpassam esse debate no mundo hoje? Aí eu vou começar com a Ana Carolina. O principal tema são dois... Dois... Não. São vários, mas eu acho que... Não tem jeito. Não tem jeito. É complexo. Mas, pelo menos, posso falar com muita segurança que hoje chegamos... Colocamos na centralidade do debate, da forma como merece, o tema das políticas de cuidados e da corresponsabilidade pelas tarefas domésticas e de cuidados. Passamos por um período de pandemia, que foi um período que trouxe esse tema para a vida cotidiana de todo mundo, não só das mulheres, das mulheres de periferia, das mulheres negras, das mulheres nas comunidades, das mulheres que estão ali na lida para poder... Sem nenhum suporte para essas tarefas trouxe para a vida de todo mundo. Estávamos todos em casa. Bom, quase todos. Não podemos falar de todas as pessoas. Mas um grupo de pessoas que é, digamos, dessa classe média, classe mais avantajada, que está em espaços de poder de decisão, que poderia estar trabalhando dentro de casa, compartilhando ao mesmo tempo tarefas do seu trabalho remunerado com o do trabalho não remunerado, com os filhos, telescola e tudo. Então, esse tema acabou entrando, infelizmente, por essa via de forma definitiva na agenda pública. Então, é um tema que é central porque define a qualidade do emprego que as mulheres podem acessar, define como que elas vão compartilhar esse tempo, seja em tarefas, empregos informais de meio tempo, a possibilidade de se candidatar para uma posição de poder e liderança que vai impactar em todos os outros temas. Vai impactar em como essas mulheres acabam acessando e se colocando de forma igualitária ou mesmo acessando algumas questões que podem fazer com que ela tenha o mesmo salário que os homens. E falamos de salário igual por trabalho de igual valor, porque sabemos que, muitas vezes, o trabalho que as mulheres negras desempenham é um trabalho subvalorizado. Então, isso vai, acaba gerando, é uma bola de neve, né? Quando as mulheres são empreendedoras ou líderes de negócios, se elas não têm com quem compartilhar essa responsabilidade que é de todo mundo, acaba não tendo oportunidade de fortalecer os seus negócios, de buscar oportunidades de negócios que possam fortalecer o seu empreendimento. Então, isso realmente está ali na base. E qual é o nível dessa discussão aqui no Brasil hoje? A gente tem uma parte aí de batalha também por crédito, microcrédito, por exemplo, mas também não é só isso, né, André? Não, mas o tema do empreendedorismo das mulheres, que muitas vezes vão para o empreendedorismo não por opção, mas por sobrevivência, ele é um tema muito caro, tá? Então, por exemplo, uma coisa que a gente discute muito, que hoje de tarde mesmo a gente estava discutindo, é a questão de compras afirmativas, tá? Então, seja o governo como um grande comparador, sejam as empresas, seja a gente como pessoa física, de quem eu decido comprar, é a melhor maneira de eu ser responsável socialmente, porque eu estou realmente distribuindo renda, eu dou renda. E a gente tem algo... Explica esse conceito para a gente, Adriana. Esse conceito é, eu preciso saber de quem eu estou comprando e eu tenho metas para comprar de certos grupos que estão subrepresentados em acesso a mercado, tá? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma lei que empresas que querem fazer negócios com o governo, elas precisam ter até 3% das suas compras de grupos minorizados socialmente. Então, por conta disso, você cria toda uma cadeia que eu preciso certificar empresas de mulheres, empresas de pessoas pretas, negras, empresas de pessoas LGBT, QIAP+, e eu, como empresa grande, que quero cumprir aquilo, eu preciso ir atrás dessas empresas, eu preciso estimular o negócio. A gente tem casos no Quênia, na África do Sul, então, por exemplo, o W20 não só vai recomendar esse tipo de política, como a gente quer dar exemplos de quem já faz, Giovana, para apoiar. E daí, pensando no país, a gente pode ter governo federal adotando isso, mas por que não governos estaduais e municipais? Então, não é desculpa porque não tem uma lei federal que não pode ter uma municipal. Não é desculpa porque não tem uma lei de governo que eu, como uma grande empresa, não posso fazer isso. E quando esse foco está na raça mais diretamente, Gabriel, qual discussão o Guilherme desse tem levantado sobre isso? Bem, a questão do empoderamento econômico da população afrodescendente, em especial das mulheres afrodescendentes, perpassa uma temática que está sendo bastante discutida a nível internacional, que é a questão da justiça reparatória para a população afrodescendente. Então, quando a gente pensa que tipo de justiça reparatória que a gente quer ver implementada, é necessário que a gente repense a como que está a arquitetura financeira internacional, a própria arquitetura financeira nacional, ou seja, a justiça econômica também é necessária, ela faz parte desse projeto de reparação. E eu acho que é muito importante o que a Adriana falou, porque a gente, Guilherme 10, né, estuda a mulher negra, que é uma organização que está desde 88 lutando pelos direitos das mulheres negras, mas também da população negra em geral, ela entende que a gente não pode focar nesse empoderamento econômico em uma questão de empreendedorismo, de sobrevivência. É preciso repensar também quais são os papéis dos agentes da arquitetura financeira internacional e nacional, seja como os bancos nacionais de desenvolvimento, ou os bancos multilaterais de desenvolvimento, e trazer esses atores para esse debate para ressaltar que eles têm importância, eles devem financiar essa agenda de reparação, principalmente para as mulheres negras. Vamos para o intervalo? E essa conversa sobre mulheres e as nossas realidades aqui no Brasil e no mundo vai voltar daqui a pouco. O PODE G20 Social está de volta e sem arrodeios. Quero agora entrar um pouco mais nos três temas centrais da presidência brasileira no G20, que são combate à fome e às desigualdades, enfrentamento das mudanças climáticas e a reforma na governança global. Já tratamos de alguma forma aqui dos três, de levinho, mas eu vou tocar num ponto que eu considero crucial e que perpassa também esses temas centrais da presidência brasileira no G20, na minha avaliação, que é o combate e o fim da violência de gênero e de raça. Podemos deixar essa mensagem como um marco, um dos principais símbolos desse período da presidência brasileira no G20. Há consenso para isso entre os países? Bom, consenso em relação ao tema que é um tema relevante de ser endereçado, eu acredito que sim. Tanto que esse é um tema que vem sendo tratado tanto no W20, no G20 Social, não só no W20, mas é um tema que perpassa outros grupos de engajamento e também está no Grupo de Empoderamento das Mulheres, o Grupo de Trabalho, e é um tema que, apesar de ser central para a realização dos direitos humanos das mulheres e da população negra, é também um tema econômico. Por que é um tema econômico? Porque nós perdemos muito com a violência contra as mulheres. Perdemos muito porque aquela mulher que é vítima de violência doméstica, ela tem uma produção, uma produtividade reduzida quando está sendo vítima, vitimada em relação à violência, seja a violência psicológica, nas mais variadas modalidades, e quando essa mulher sofre violência e tem que se ausentar do trabalho. Então, quando um homem se ausenta, muitas vezes, é relacionado a que se machucou, enfim, no futebol, por exemplo, e muitas vezes uma das principais causas de ausência das mulheres no trabalho é em função da violência. E, por outro lado, gera muitas perdas econômicas no atendimento que essa mulher tem que fazer na rede de saúde pela própria ausência que eu acabei de falar e por isso que entrou também como um tema central na discussão da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, com a Convenção para a Eliminação de Toda Forma de Violência e Assédio no Ambiente de Trabalho. Então, não é só uma questão privada, é uma questão pública também e tudo isso afeta a questão da produtividade. E aí, sem falar em como os diferentes grupos de mulheres sofrem diferentes formas de violência e violação dos direitos. A questão das mulheres negras, a gente, quando vê o índice de aumento ou redução da violência, sei lá, na última década, a gente vê um aumento da violência das mulheres negras e a gente vê às vezes até a instabilidade ou um pouco de diminuição nas mulheres brancas. Sempre temos que tomar cuidado com essas estatísticas, porque a gente sabe que ainda há uma subnotificação da violência. Mas, indo no ponto da Carol, eu acho que muitas vezes os países têm dificuldade de justificar no seu orçamento esse investimento, mas porque eles olham de uma maneira muito tradicional como custo e não olham realmente como um investimento. Quando eu elimino a violência contra as mulheres, eu estou eliminando um monte de gasto que eu tenho, eu estou aumentando o empoderamento das mulheres e a gente tem um monte de estatísticas que falam com a diminuição de diferença entre homens e mulheres, você pode crescer tanto a economia, então, assim, você tem muitos efeitos positivos. Hoje de manhã mesmo, a fala da Tereza Campelo me impactou muito, que ela falou que faz tempo que o Brasil dá esses voos de galinha em relação ao crescimento econômico e sempre bate num certo teto e, para ela, esse teto é justamente as nossas desigualdades. Então, quando a gente fala da prioridade número um, desigualdades, número dois, clima e mesmo a reforma do multilateralismo, você não vai alcançar nenhuma delas se você não tiver a inclusão das mulheres, da população negra e assim por diante. E eu acho que eu terminaria com uma frase que me impactou também muito há um tempo atrás, que a maior causa da violência é essa masculinidade tóxica. É ela que faz com que os homens matem os homens, porque afinal são os meninos negros os que mais morrem no Brasil. É o que faz você se suicidar, matar a si próprio. Acho que dois terços das pessoas que se suicidam são homens e é o que gera a violência contra as mulheres. Então, trago isso, porque como você falou que estamos aqui em muitas pessoas, os problemas do machismo, do sexismo, do racismo, da misoginia, eles não são problemas que só as mulheres têm que tomar conta, só as pessoas negras, eles são problemas que todas as pessoas têm que se envolver e fazer a sua parte na equação. Gabriel. Exatamente. Acho que uma coisa que é importante de ressaltar é que a violência contra a mulher ultrapassa a questão da questão física. a violência contra a mulher, principalmente contra a mulher negra, é algo sistêmico que a gente vê em uma gama de direitos, seja desde sexuais reprodutivos até a questão de direito à moradia, a questão de acesso a lazer, o direito econômico também. Então, para a gente conseguir focar numa superação dessa realidade, esses três temas que foram eleitos pela atual presidência do Brasil no processo do G20, ele é de suma importância, certo? Porque é necessário o enfrentamento das desigualdades, principalmente porque na realidade do sul global, principalmente as mulheres negras também são as mais afetadas com essa desigualdade econômica, a questão do meio ambiente. Uma coisa que é pouco falado, mas é que é muito sofrido nas comunidades, é a questão do racismo ambiental, também, onde na maioria dos territórios que são mais atacados, que mais sofrem com essas questões das mudanças climáticas e tudo, onde passa longe a questão da justiça climática, são territórios majoritariamente negros, e nesses territórios são majoritariamente as mulheres que estão ali na chefe de família, na frente da associação dos moradores, enfim. E a questão da reforma da governança global, eu relembro algo que eu trouxe aqui no início, acho que para além de toda essa questão do Conselho de Segurança, da ONU, e também a reforma da arquitetura financeira internacional, a reforma da governança global passa em a gente colocar quem não teve acesso até hoje a esses processos de decisão, essas tomadas de decisão. Então, é muito importante que a gente incentive e lute ao máximo para que as mulheres, principalmente as mulheres negras, comecem a ocupar cargos de liderança, de alto escalão, enfim, que possam realmente ter um papel ativo nessa mudança necessária que a gente precisa na sociedade. Todo esse debate que vocês estão fazendo ao longo do ano, esses debates todos vão ser levados para a cúpula social do G20, cúpula do G20 social em novembro de 14 a 16 no Rio de Janeiro. Já está certo que será feita uma carta com toda essa representação da sociedade civil dos países integrantes do G20. Essa carta vai ser entregue ao presidente Lula que repassará para os chefes de Estado no período subsequente que é da cúpula que é da cúpula dos chefes de Estado. Pergunto para vocês, como última pergunta, nesse tema mulheres, o que é que na avaliação de vocês não pode faltar nessa carta? Bem, para mim é mulher negra, né? Eu acho que essa discussão a respeito do gênero, a gente vê uma grande aceitação, principalmente nesses debates multilaterais a nível internacional. mas a questão quando a gente junta gênero e raça é algo que a gente vê muita dificuldade de outros países que não têm a nossa realidade, mas outros países que não enxergam isso como um problema global a ser resolvido. Ana Carolina? Bom, sempre falam, a gente sempre ouve muitas lideranças da sociedade civil, do movimento de uma forma em sua diversidade, aquela frase nada sobre nós sem nós. Então, essa carta da sociedade civil para a cúpula do G20, ela precisa incluir esse nada sobre nós sem nós, precisa reconhecer a liderança das mulheres, as soluções inovadoras que as mulheres podem levar para o desenvolvimento. E quando eu falo mulheres, eu estou falando umas mulheres no plural. Então, as mulheres indígenas, as mulheres quilombolas, as mulheres negras, porque são essas mulheres que são a base da sociedade e que tem muito que contribuir quando se fala em desenvolvimento. E do meu lado, acho que a gente já vem pautando a liderança do G20 nesse grupo do G20 social através dos grupos de engajamento em alguns temas importantes. Então, como o W20 é uma opinião muito compartilhada por C20, por T20, a gente realmente quer que a liderança do G20 implemente o que ela já se comprometeu, ela já se comprometeu com a redução da lacuna da participação das mulheres no mercado de trabalho, um compromisso que completou nove anos, então tem que implementar, tem que progredir. Já falou, por exemplo, do código financeiro para mulheres empreendedoras, mas muitos países não implementaram, tem que implementar, então a gente quer cobrar a implementação, a gente quer cobrar, vamos aumentar a nossa coragem nos compromissos, vamos ter compromissos mais ambiciosos e vamos monitorar não só os dados, mas o investimento que está sendo feito para que esses compromissos sejam honrados. Ai gente, se eu pudesse, eu ficaria aqui o dia inteiro nessa conversa tão fundamental que eu considero para a transformação mesmo das sociedades, para a transformação do planeta, mas o nosso tempo acabou, já me avisaram aqui que não temos mais tempo, eu agradeço demais a presença de vocês nesse nosso pequeno território de comunicação, muito obrigada, e você sabe que pode participar do G20 Social por meio digital, a plataforma Brasil Participativo acolheu o G20 Social Participativo, anote aí o endereço, gov.br barra G20 Social Participativo, e continue acompanhando o canal do POD G20 Social nas plataformas de áudio, é um prazer estar com vocês nesse trabalho de contribuir para as mudanças no planeta. O KUNY FIMMU Legenda Adriana Zanotto